Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro. Estamos iniciando o nosso dia com a nossa leitura orante da Palavra de Deus, iniciando também a nossa semana. Então, que alegria começar o nosso dia em comunhão com toda a nossa igreja, meditando as leituras que a igreja nos oferece vindo a nossa leitura divina. E você que tem nos acompanhado a cada dia, eu faço esse convite nesta semana e neste mês da Palavra, que é o mês da Bíblia. Setembro, a igreja dedica esse mês à meditação, ao estudo da Palavra de Deus. E a leitura divina faz parte desse meio, desse estudo. E você é convidado também a apresentar a leitura divina a outras pessoas, a convidar membros da sua família, da sua comunidade, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, a entrar nessa graça, dessa meditação da Palavra de Deus, seguindo ali os cinco passos da leitura, né? Que o primeiro passo é a leitura. O segundo passo é esse diálogo com o Senhor, é perguntar o que Deus quer falar ao meu coração. O terceiro passo é a sua oração para com Deus. O quarto passo é a contemplação, né? Escolher a palavra que vai lhe transpassar, que inflama o teu coração. E o quinto e último passo é a resolução. O que a Palavra de Deus me convida a viver ao longo deste dia? Qual o propósito que eu quero viver? Então, neste mês da Palavra, mesmo que já está quase terminando o nosso mês, mas pensamos no Senhor a graça da fidelidade diária. Também você tem a missão de divulgar este link para os seus contatos, né? Sua lista de transmissão, os contatos do seu telefone. Aquela pessoa que você não fala há muito tempo, manda para ela uma Palavra de Deus, né? Encoraja ela a viver essa graça, a deixar que a Palavra de Deus transpasse o teu coração. E não deixe de escrever nos comentários o nosso vídeo, deixar o seu like, de tornar acessível e conhecido a Palavra de Deus. Hoje também na nossa igreja, neste dia 23 de setembro, se celebra a memória de São Pio de Piotretina. Francisco, mais tarde, Padre Pio, nasceu na Itália em 1887 e lá faleceu em 1968. Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, foi o primeiro presbítero a ter impresso no corpo os estigmas do crucificado. Então, hoje a igreja celebra, São Padre Pio, este santo tão amado e tão conhecido na nossa igreja e que, de fato, nos deu esse exemplo, desse amor, dessa amizade com Deus, mas também de sermos portadores da luz, como diz o comentário, que São Padre Pio, interceda por nós, pelas nossas famílias, nos dê a graça de um desejo, de um ardor de santidade. A primeira leitura de hoje vai nos apresentar a igreja retirada do livro dos Provérbios. Não abras processo contra alguém, sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento e não escolha nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Então, a primeira leitura de hoje já começa fazendo uma exortação. O livro dos Provérbios vai dizer Então, a primeira exortação é esse convite à caridade. O convite ao amor ao próximo, a se tornar solícito, a cuidar e não recusar aquele que bate a nossa porta, aquele que nos pede a uma ajuda, um auxílio. E ele continua dizendo Ou seja, não deixe para fazer amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Porque talvez aquele que bate a sua porta e que se apresenta, o teu vizinho, o teu próximo, é Jesus, é a presença de Jesus, é a figura de Jesus no teu irmão. Então, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amar amanhã, para cuidar amanhã, para perdoar amanhã. O Senhor nos convida a exercer esse ato de caridade, de amor, de cuidado para com o próximo hoje. Primeiro, porque não sabemos o dia de amanhã. Segundo, porque pode ser a presença do Cristo batendo a sua porta. E aí ele continua nos exortando Não trames mal contra o teu próximo quando ele vier contigo cheio de confiança. Então, de fato, a leitura hoje nos exorta a não trazermos o mal no nosso coração, mas a darmos o bem, a cuidarmos do outro e a retribuirmos. Não abra-se processo contra alguém sem motivo. Então, toda a leitura é essa exortação. E o Senhor que nos convida a termos uma amizade, uma relação íntegra e sincera uns para com os outros. E, sobretudo, de pedirmos essa graça da humildade, da caridade e do amor sem reservas. O Salmo de hoje é o Salmo 14. O justo habitará no monte santo do Senhor. Senhor, quem entrará em vossa casa? Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente? Que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua? Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho? Quem não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor? Não empresta o seu dinheiro com jura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Então, o Salmo de hoje faz uma pergunta, né? Senhor, quem entrará em vossa casa? Quem é aquele que vai habitar no monte santo? E ele mesmo vai... Ele faz uma pergunta, o salmista, mas ele já vai encontrando a resposta. Quem é que vai habitar na casa do Senhor? Aquele que caminha sem pecado. Aquele que pratica a justiça fielmente. Aquele que pensa a verdade e não solta em calúnia a sua língua. Que já é uma resposta da primeira leitura, né? A primeira leitura faz a exaltação dessa bondade e desse amor para com o próximo. Não agirmos com o mal. E o salmista hoje vai dizer que aquele que é reto, aquele que busca o Senhor, habitará no monte santo. Habitará na casa do Senhor. Aquele que não prejudica o seu irmão, que não insulta o vizinho, mas honra os que respeitam o Senhor. Então, habita na casa de Deus aquele que...